E agora o nosso assunto aqui no Brasil em dia é o apoio que o governo federal está prestando às vítimas das enchentes neste começo do ano. Com a situação no Rio de Janeiro, no último fim de semana e agora na região sul, o ministro do Desenvolvimento Social tomou uma decisão sobre o pagamento do Bolsa Família neste mês de janeiro. Mas quem tem todos os detalhes é a repórter Graciele Bittencourt, do Palácio do Planalto, que traz as informações para a gente. Boa noite, Graciele. Como vai funcionar esse pagamento unificado? Boa noite, Pablo. Boa noite a todos vocês que nos assistem. Pois é, os beneficiários do Bolsa Família que vivem em municípios que estão em situação de emergência vão poder antecipar a parcela do Bolsa Família de janeiro. A partir de amanhã, esses saques já começam a ocorrer. Pablo, normalmente esse saque tem um calendário e cada beneficiário tem um período específico que pode sacar. Só que para apoiar essas pessoas que estão nesses municípios atingidos pela chuva, o governo unificou esse calendário de pagamento e essas pessoas já vão poder sacar a partir de amanhã. Além disso, o Ministério do Desenvolvimento Social anunciou um apoio para os municípios atingidos pela chuva. Esse apoio vai chegar direto para os municípios e pode ser usado em organização de locais de acolhimento, em compra de produtos de higiene e também em alimentos. Além disso, Pablo, uma outra notícia que saiu hoje à tarde é que o Ministério da Justiça fez uma parceria com a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro para fornecer apoio jurídico às vítimas das chuvas. Eu volto com você aí no estúdio, Pablo. Boa noite.